Oi pessoal, estamos aqui em Montaltino, uma das cidades da Rota da Toscana. Aqui existem vários vinhos, Brunello, é possível saborear um paninho, uma bruschetta, uma pizza, um espaguete. As ruas são bem no estilo medieval, com casas bem pequenas, as ruas bem pequenininhas. Vale a pena a visita aqui em Montaltino, na Rota da Toscana. Um grande abraço a todos!